Olá, sejam novamente bem-vindos à Rede Pedagógica, mais uma transmissão ao vivo. A última transmissão ao vivo desse dia de programação aqui na rede. Nós vamos fazer aqui sorteio, é isso mesmo. Todos os dias na Rede Pedagógica temos prêmios, sorteios para vocês. Isso mesmo, presente para você que está aqui presente com a gente. A sua presença, de fato, alegra muito a toda a equipe da rede e a todos os profissionais que se dedicaram a tantos meses, durante tantos meses, para que essa formação pudesse alcançar o seu coração. Muito obrigada por você estar aqui conosco e que bom que você veio, que bom que você está investindo na sua formação continuada. É o melhor investimento que você pode fazer é em você, professor. Vale a pena sim, eu posso garantir. Nunca, nunca deixe o desânimo tomar conta de você. Aqui na quinta semana Rede Pedagógica, Educação e Emoção, estamos conversando sobre a educação socioemocional. E principalmente, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, como podemos, de fato, realizar um trabalho responsável, efetivo, no desenvolvimento das competências socioemocionais dos nossos alunos. Aqui na Rede Pedagógica, também são super bem-vindos estudantes de pedagogia e licenciaturas, Aspirantes a pedagogos, temos aqui na rede também psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, curiosos, e muitos familiares, pessoas que se envolvem diretamente no processo educacional das crianças, de sua família. A Rede Pedagógica é de vocês. Sintam-se em casa. Gostaria de lembrar que a quinta semana Rede Pedagógica continua com inscrições abertas em www.semanarede.com.br www.semanarede.com.br Você pode indicar essa formação para os seus amigos. Se você está gostando dessa experiência educacional, não deixa de indicar a Rede Pedagógica. Estamos alcançando, verifica para mim produção, se já alcançamos, estamos prestes a alcançar a marca de 800 mil seguidores aqui no Instagram. É, e lá no Facebook já somos quase 2 milhões. São milhões de educadores que estão aqui na rede buscando formação de qualidade para que a gente possa desenvolver uma educação de qualidade. A educação que os nossos alunos, que a nossa sociedade merece. E aqui na Rede Pedagógica, nós temos muito mais para vocês. Você encontra a plataforma em www.rpead.com.br Lá você, além das Semanas Rede Pedagógica, você encontrará muitos outros cursos que você também pode fazer para se aperfeiçoar. E quer saber, quer saber o que você acaba de ganhar? É, vim contar para vocês. Vocês se inscreveram para uma formação gratuita. E todo mundo, gente, todo mundo, quase 90 mil pessoas já se inscreveram nessa formação. E todos, todos que se inscreveram acabam de ganhar 150 reais para continuarem investindo na formação continuada de vocês. É isso mesmo. Todo mundo que se inscreveu na 5ª Semana Rede Pedagógica pode continuar estudando com a rede quando a semana terminar. Todos os cursos online da rede custam 200 reais. E agora você acaba de ganhar 150. Você vai ganhar, sim, um desconto de 150 reais para que você possa adquirir um curso. É verdade. Você pode escolher. Presta atenção! Que coisa boa! Você poderá escolher qualquer curso da plataforma RPAD com cargo horário de 60 horas. E a maioria dos nossos cursos tem 60 horas, ok? E você pagará apenas 50 reais para fazer esse curso. Assim, a gente continua junto, mesmo após o término da 5ª Semana. Que, lembrando, continua 100% gratuito e com certificado de 120 horas para vocês, tá bom? Esses 150 reais que a rede pedagógica oferece é uma forcinha. É um empurrãozinho para você continuar estudando, professor. Para você não parar. Conheça todos os cursos em www.rped.com.br. Tem curso de alfabetização, contação de histórias, neurociência, é neuroeducação e processos de aprendizagem, psicomotricidade, alfabetização matemática, matemática em jogo, que é um curso, né? Do professor Cristiano Muniz, onde você aprende a trabalhar, a ensinar a matemática por meio de jogos. Temos curso Criando Canções com Paulo Tati da Palavra Cantada. Curso de Inglês, curso de Espanhol, curso de Francês, curso de Alemão, curso de Literatura Infanto-Juvenil, curso para formação de ledores e transcritores, para que você possa atuar como ledor ou transcritor em exames de certificação, como, por exemplo, o Enem, que ocorreu há poucos dias, não é verdade? Com essa formação de ledor e transcritor, você pode atuar profissionalmente, garantindo uma renda extra em exames de certificação. Na rede pedagógica, tem tudo isso e muito mais. Tem o curso de Educação Digital da professora Fabiane Gontijo e um curso completo de BNCC das professoras Andréia Martinez e Daniela Lobato. Anota aí nos comentários para mim e os meus ajudantes da rede pedagógica. Olha, gente, estou cheio de ajudante aqui. Eu já vou começar a mandar beijo porque eu não me aguento. Vocês são lindos, ó. Beijo para a Sueli. Sueli maravilhosa. Gente, a Sueli está sempre aqui na rede. É muito carinhosa. A Sueli estava doentinha esses dias, não é verdade? Sueli, a gente conversou, mas ela está firme e forte aqui, ó. Como uma educadora. É isso aí, Sueli. Lute como uma educadora, gente. Mesmo se recuperando, mesmo se recuperando, né? De... Porque ela, de fato, teve Covid recentemente, estava doentinha. Ela está aqui na quinta semana rede pedagógica com a gente. Sueli, beijo no seu coração. Beijo para a Ana Galo. Gente, vocês viram a foto da Ana que eu postei no Instagram hoje? É, a Ana Galo é aluna da rede pedagógica. Ela já fez cursos aqui com a gente. Além dos cursos gratuitos, ela também já fez cursos pagos. Como, por exemplo, o curso de contação de histórias da professora Jussara Ferreira. E a Ana, gente, adora se fantasiar. Adora entrar no clima das formações da rede pedagógica. Hoje eu postei uma foto dela vestida de chapéuzinho vermelho. Vocês gostam de se fantasiar também? Olha, o professor de educação infantil gosta muito. Se você não gosta, tudo bem. É uma opção também, né, gente? O professor não precisa gostar de se fantasiar, de se caracterizar. É, de fato, um recurso muito útil, principalmente para crianças pequenas. Mas a educação é isso. Ela admite a pluralidade de práticas pedagógicas. Então, se você não se sente à vontade, se não é o teu forte, tudo bem. Eu tenho certeza que você tem outros talentos. Beijo para a Nadica, que está sempre aqui com a gente ao vivo também. Ó, gente, sabe a Nadica? Nadica, vou fazer uma brincadeira com o teu nome agora. A Nadica não perde Nadica de nada aqui na rede pedagógica. Ela está sempre nas lives. É verdade. Eu estou vendo ela sempre aqui. E essas meninas também muito atuantes estão sempre me ajudando, respondendo os amigos aqui na rede, os comentários, respondendo os comentários, respondendo os colegas que fazem parte também do Telegram. Olha, gente, a rede pedagógica é uma rede colaborativa, tá? A partir do momento que você está dentro, tem que participar. E tem que apoiar o seu colega também, que de repente está chegando agora. Quando você estiver em uma das nossas publicações e vir um comentário de alguém que está perdidinho, que tem dúvidas sobre a formação, vai lá, clica no coração, curte o comentário do colega, responde ele para que ele se sinta acolhido. A nossa equipe, ela está de plantão. Ela recebeu reforços nos últimos dias. Mas, infelizmente, a gente não consegue atender a todos vocês no tempo e com a agilidade que vocês merecem. É por isso que a gente conta com o apoio de vocês, que são, de fato, a mais linda, maior, a melhor rede de educadores da América Latina. Eu posso contar com você para ajudar o seu amigo, que está começando agora aqui na rede pedagógica, todos os dias chegam milhares de novos seguidores aqui na rede. E a gente precisa acolhê-los, não é verdade? Da melhor maneira possível, que é o que a gente, como educador, sabe fazer. É abraço, pegar na mão, ajudar, não é verdade? Para que eles se sintam bem e para que eles permaneçam conosco. Eu conto com vocês para isso. Combinado? Lembrete, lembrete, também postei uma foto junto com o Lobo Mal. Vocês viram o Lobo Mal aqui no Instagram, gente? Valoriza, ó. Valoriza. Não foi fácil trazer o Lobo Mal aqui para a rede pedagógica hoje. Ó, abafa o caso. Não foi fácil colocar o Lobo Mal aqui para vocês hoje, hein? Então, valoriza, vai lá, deixa um like, deixa um beijo, comenta lá. Fala que o Lobo Mal está muito legal, hein? Porque aí, quem sabe, a gente consegue trazer ele mais vezes, né? Valoriza, valoriza. Vai lá, dá a tua curtida, deixa teu comentário, elogia. Fala, ó, Lobo Mal, gostei muito da sua performance, hein? Porque aí o Lobo Mal volta, né? Ou, enfim, será? O Lobo Mal também participa de outras histórias, não é verdade, gente? Tem Lobo, por exemplo, na história dos três forquinhos. Será que vai ter três forquinhos durante a quinta semana na rede pedagógica? E vocês já têm um palpite sobre o nosso tema de amanhã? Gente, vocês não vão acreditar. Lembra que eu falei da Ana, nossa aluna, que está sempre se fantasiando para participar das formações com a gente? Gente, a Ana teve a capacidade de adivinhar o tema de amanhã. É verdade, eu conversei com ela por uma mensagem, por mensagem, né? E ela falou, ah, amanhã eu vou vestir a fantasia tal. Falei, eu não estou acreditando. Você já está tão sintonizada com a rede pedagógica que já adivinhou o tema de amanhã. Ana, eu sei que você está aí nos comentários. Não conta para ninguém, tá? É surpresa que amanhã na programação da rede pedagógica. Ó, gente, livro do professor Celso Antunes, super lançamento, inédito. Livro publicado pela rede pedagógica. Ai, gente, minha pressão até caiu, meu coração até para. Como assim? Professor Celso Antunes lançando esse mais novo livro. Essa grande obra, obra-prima mesmo, viu, gente? Pela rede pedagógica, de fato, uma honra. Uma honra para todos nós. Afinal, o professor Celso Antunes se inspirou na terceira semana rede pedagógica para escrever esse livro. E esse livro você pode adquirir na loja da rede, tá? Eu vou passar o endereço, quero o meu exército de ajudantes aí, digitando nos comentários. Vamos lá? Loja.redepedagogica.com.br Não precisa colocar o www. É loja.redepedagogica.com.br Lá na loja da rede você pode comprar o livro. Só o livro, se você preferir, tudo bem? Esse livro custa atualmente lá na loja 30 reais. Gente, e olha, vale, viu? Porque o livro, além de maravilhoso, porque é Celso Antunes, né, gente? Ele é todo colorido e ilustrado. É, não tinha como ser diferente aqui na rede pedagógica, né? A rede pedagógica só sabe fazer diferente. Só sabe fazer de um jeitinho mais especial. Geralmente, os livros que a gente lê de curso de formação de professores, na pedagogia, né, na formação inicial, geralmente, eles são preto e branco, não é verdade? E quem disse que a gente não merece um livro colorido e todo ilustrado pra gente ler com prazer, pra gente se divertir, pra gente sentir. Gente, ó, vou dar uma palhinha pra vocês aqui. O livro do professor Celso Antunes é todo, tá dando pra ver aí, ó, todo colorido e ilustrado. Você nem vai sentir, nem vai sentir que tá estudando. Até porque o professor, além de falar de um tema muito legal, que é o brincar, ele brinca com as palavras. É verdade, gente. Celso Antunes é, de fato, um grande mestre pra todos nós. Ele brinca com as palavras, ele conta histórias, histórias. E é tão bom, né, a gente aprender por meio de histórias. É sensacional. É um livro, gente, que fala da importância do brincar para o aprendizado, né? Então, nós estamos falando de ludicidade. Estamos falando da importância do professor levar a sério a brincadeira. Tema que a gente trabalhou muito, muito, muito durante a terceira semana rede pedagógica. E que agora você pode continuar estudando. Gente, olha, é um livro, inclusive, que eu recomendo pra quem tá estudando pedagogia e vai fazer TCC, hein? Aqui no direct da rede, todos os dias, tem estudante de pedagogia. Eu chamo de baby pedagogos. Adoro, gente, calouro de faculdade que tá na pedagogia. Eles são tão empolgados, né? Eu amo, gente. Eu fiz pedagogia assim, com muita empolgação. Aí, toda vez que alguém manda um direct, eu tenho a oportunidade de responder. Eu falo, olha que guti-guti, é um baby pedagogo aqui na rede com a gente. Porque eles estão, assim, fascinados e, ao mesmo tempo, inseguros, preocupados, né? Em relação à formação e muito preocupados com o trabalho de conclusão de curso. E eles pedem muito aqui sugestão de tema, sabe? Depois eu vou até abrir um post na rede pedagógica pra você compartilhar com a gente qual foi o tema do seu TCC. Eu quero saber o título, né? Qual foi o tema que você trabalhou. E, ó, tô super recomendando para os estudantes, para os pedagogos, educadores em formação, esse tema, tá, gente? Pode parecer repetitivo, mas não é não. Nunca foi tão atual a gente falar da importância do brincar. É verdade, as nossas crianças precisam brincar mais. E o brincar tem tudo a ver com o aprender. Como eu disse, tá disponível na loja da Rede Pedagógica por apenas 30 reais. Entra lá, faz o seu pedido, viu? É muito lindo mesmo, gente. Você vai ler com muito gosto, é colorido, é fofo. Tem cheirinho de tutti-frutti. Brincadeira, gente. Não é perfumado o livro. Senão você vai receber e vai ligar na Rede Pedagógica e falar Ah, meu livro tá com defeito. Ah, a Erika disse que era perfumado, mas o meu não tem cheiro de nada. Mas é pra fazer de conta. Faz parte da brincadeira. Olha que amor. Brincar. O bom caminho para bem ensinar. Professor Celso Antunes, editora Rede Pedagógica. Show. Olha o Prof. Celso aqui. Hoje teve live com o Celso Antunes. Foi maravilhoso, né? Épico, gente. Toda vez que eu faço uma live com o Celso Antunes, eu penso, pronto, agora eu zerei a vida, né? E aí quando pensa que não, tem mais aqui na Rede Pedagógica. Se você puder adquirir, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É também uma excelente opção de presente. Vamos presentear os amigos com livros. Não é verdade? Um livro que pode ser presente para mãezinhas, paizinhos, familiares que se envolvem diretamente no processo educacional das crianças de sua família, tá, gente? Não é livro só para professor. É livro para educador, ok? Eu fiz a brincadeira com a Nadica. Quem tá falando aqui comigo? Fiz. Nadica. Tu não me ouviu, não? Fiz uma brincadeira com teu nome. Falando que você não perde na dica de nada aqui na Rede Pedagógica, não é verdade? E eu também não perdi teu comentário não, que eu tô ligada aqui em vocês, tá? Gente, olha, nós indexamos aqui nos estúdios da rede os comentários do post de ontem, ok? Segundo post oficial. Segundo sorteio oficial. E a gente vai sortear agora um kit Rede Pedagógica e também vamos sortear uma assinatura Rede Pedagógica. O kit, aham, o kit tem camisa da Rede? Tem, ó, pra você ficar bonito, é, pra ficar bonito assim, ó. Camisa da Rede Pedagógica no kit, tá? Tem livro do professor Celso Antunes? Tem, sim, senhor. E tem também CD, o Essencial, o Trem da Alegria, um CD original do grupo Trem da Alegria, que fez muito sucesso, não é verdade? Aí no ramo da música infantil. A gente vai sortear um kit Rede Pedagógica e vamos sortear uma assinatura anual da Rede. Quem ganha essa assinatura, uau, pode fazer todas as semanas Rede Pedagógica, inclusive as anteriores e futuras também, é claro, porque esse ano, se Deus quiser, teremos mais. Assinante da Rede pode fazer todas as semanas Rede Pedagógica, certo? Gratuitamente, no momento, só está disponível a quinta semana. Se você se torna um assinante, você tem acesso às anteriores e terá acesso, claro, ilimitado e vitalício às futuras, ok? Assinante da Rede Pedagógica também faz dois cursos de 60 horas por ano, sem pagar nada mais por isso. Dentro da assinatura já estão incluídos dois cursos de 60 horas. E aí você vai escolher os cursos de sua preferência. Como, por exemplo, você pode escolher fazer o curso de alfabetização e o curso de espanhol. É uma opção. É um bom combinado, hein? Eu quero estudar espanhol. Você pode escolher o curso de contação de histórias e neuroaprendizagem. Você vai fazer a sua casadinha, o seu combo. Dentro da assinatura você tem direito às semanas Rede Pedagógica e dois cursos, ok? Tem direito também a um clube de vantagens, com benefícios, com descontos, sorteios exclusivos, lives exclusivas que estamos preparando para os assinantes também. E quanto custa ser assinante da Rede Pedagógica? São as duas opções de assinatura. O conteúdo delas é exatamente o mesmo. O que muda é o preço, não é verdade? E a forma de pagamento. Quando você paga R$10,00 por mês, como você pagará durante 12 meses, você vai ter aí um investimento de R$120,00. Se você pagar a assinatura anual, você tem um desconto de R$20,00. E vai pagar apenas R$100,00 no boleto ou no cartão, tá bom? Porque você paga de forma antecipada. E a Rede Pedagógica te dá um descontinho para te ajudar. Lembra que eu falei que todo mundo ganhou cupom de desconto para usar essa semana? Eu vou dizer para você agora onde é que você vai para pegar o seu cupom de desconto. Anota para mim nos comentários. Anota? Vamos lá, olha. www. Onde você vai pegar R$150,00, gente? Anota, você não pode perder. www.redepedagógica.com.br Barra promo Promo, de promoção. Vamos lá de novo? www.redepedagógica.com.br Barra promo Primeiro comentário que eu visualizar aqui, eu vou fixar para todo mundo fazer print e não esquecer. Gente, lá no promo não é assinatura. Lá no promo você vai pegar o seu cupom de desconto de R$150,00. Aí você vai lá na plataforma da Rede e compra um curso e paga só R$50,00. Porque todos os cursos da Rede custam R$200,00. Vai nesse endereço, pega o seu cupom de desconto de R$150,00 e escolha o seu curso lá na plataforma e pague apenas R$50,00. Essa promoção, gente, ela vai só até o dia 10 de fevereiro. É para te dar um gás aí no início do ano letivo, tá? Para você ficar ativo, estudando e se aperfeiçoando. E para você não desanimar quando a quinta semana a Rede Pedagógica terminar. Porque, ó, eu tenho certeza que você vai sentir saudade. É, vai sentir saudade mesmo. Como? Ninguém nunca viu. É por isso que a Rede Pedagógica está em toda a imprensa. Todo mundo quer saber que rede é essa que consegue mobilizar dezenas de milhares de educadores para ir estudar. E gente que estuda de noite, final de semana, nas férias. Meu Deus! Quem são? Onde vivem? Aqui na Rede Pedagógica. Eu estou igual o Globo Repórter agora, gente. Às vezes ligam na rede para fazer entrevista. E eles falam, mas como assim? Todos esses professores, eles estão querendo estudar, se aperfeiçoar. Falar, olha, aqui professor e estudo, tudo a ver, dá match na mesma hora. Até porque estudar na Rede Pedagógica é ou não é diferente? É, eu tenho certeza que é diferente para você. É uma experiência diferente. E com essa experiência, nós queremos inspirar você, professor, a ser um professor diferenciado. Olha aqui, eu vi muitos comentários aqui do site promo, tá? Eu vou fixar um aqui. Muito obrigada a todos que digitaram. E eu vou fixar um dos comentários de vocês. Deixa eu conferir um que esteja bem certinho. Bem certinho, para ninguém ficar com dúvida. Vou fixar aqui o comentário da Araújo 6936. Gente, como ela é bonita, olha. Araújo 6936. Fixei. Araújo 6936. Muito obrigada. Que bom que você faz parte da rede, viu? Ó, www.redepedagógica.com. Ai, Araújo. Não vou poder fixar teu comentário. Vou ter que tirar aqui, meu amor, meu bem. É porque faltou o BR. E eu não quero confundir os colegas. Mas, muito obrigada. Deixa eu puxar um aqui de novo. Kátia. Vamos lá, Kátia. Kátia Next. Isso mesmo. Kátia Next. Next. Próximo. Para você fazer seu próximo curso, hein, Kátia. Pega lá teu desconto, ó. www.redepedagógica.com.br barra promo de promoção. Entra lá. Como é que você faz para pegar seu desconto? É fácil. Você vai digitar o e-mail de cadastro na quinta semana, Rede Pedagógica, e clica no botão assim, ó. Quero meu cupom. Pode gritar, tá, gente? Que é para a gente ouvir daqui. Digita o e-mail lá, no campo. O mesmo e-mail da quinta semana. Não digita um e-mail diferente, que a gente não vai saber que é você. O mesmo e-mail de inscrição na quinta semana. Clica no botão e fala, Eu quero meu cupom de desconto. E aí, o sistema vai mostrar para você. É só você copiar, correr na RPAD, escolher o teu curso e se matricular, tá bom? Até o dia 10 de fevereiro. Tá entendido? Entendido? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, é só chamar. Eu já quero sortear aqui, para não demorar muito mais. Já são 23h17 e amanhã a gente tem um encontro marcado aqui na Rede Pedagógica. É às 19h. Amanhã teremos mini curso Educação e Emoção com Lino de Macedo. Maior especialista em desenvolvimento infantil do Brasil. Você não pode perder essa aula, gente. Porque essa aula você não encontra em qualquer lugar. Professor Lino de Macedo. Professor Lino de Macedo. O maior especialista em desenvolvimento infantil. O maior pesquisador em Jean Piaget. Olha o meu francês. Piaget. Você estudou Jean Piaget, professor? Pois é, e o Lino sabe tudo sobre Piaget. Amanhã mini curso Educação e Emoção com Lino de Macedo. Também teremos mini curso de Neurociência e Emoções com Viviane Louro. Gente, vocês vão amar a prof. Viviane. Vem, vem. Porque ela esteve conosco na segunda semana Rede Pedagógica. E foi sucesso aqui na rede. Então, gente, olha, amanhã tem que ter disposição para encarar a programação da quinta semana, tá? A gente começa às 19 horas com Lino de Macedo. Mini curso Educação e Emoção. Desenvolvimento infantil Jean Piaget, ok? E depois nós temos Viviane Louro com Neurociência e Emoções. Gente, amanhã o curso tá, ó, fino. Chique, muito chique, vem estudar Neurociência, Neuroeducação com a gente, viu? Professor Lino de Macedo também é psicólogo, doutor em Educação. Uma pessoa realmente que tem todas as referências. Ele é livre docente da Universidade de São Paulo, da USP, tá, gente? Então, ó, é babado aqui na rede pedagógica a programação de amanhã. Vocês não podem perder, tá? 19 horas, hein? Não esquece. Olha, eu já vou pegar aqui a câmera, vou inverter para que eu possa mostrar para vocês a tela do computador. Ah, ontem eu achei que não ficou muito legível porque estava muito claro aqui, estava dando muito reflexo. Então, vou pedir para a produção apagar a luz para que a gente, para que eu possa mostrar melhor para vocês a tela, tá bom? Pode apagar para mim, produção, pelo menos as lâmpadas maiores, porque aqui tem muita luz, sabe, gente? Eu termino a semana, ó, até bronzeada. E a gente vai reduzir a iluminação para que vocês possam visualizar melhor a tela do computador e conferir o sorteio aqui ao vivo. Vocês são testemunhas, hein? O primeiro sorteado, sorteada de hoje, vai ganhar kit rede pedagógica. Lembra? Camisa, livro do professor Celso Antunes e CD. O segundo sorteado ou sorteada vai ganhar uma assinatura anual da rede pedagógica, ok? Nessa ordem. E a rede pedagógica vai conferir posteriormente, eu não vou fazer a conferência na live, se as pessoas estão seguindo todas as regras do sorteio, ok? É muito importante seguir todas as regras. Caso a pessoa esteja seguindo todas as regras, ela terá direito aos prêmios aqui anunciados. E o post do sorteio de amanhã já está no Instagram. É a foto do professor Lino de Macedo, viu? Foto do professor... Vou mostrar no meu celular para vocês. É a foto do professor Lino, não é, produção? Ah, eu vou mostrar aqui, ó, no meu celular, gente. Vai que eu mostro... A produção está falando para eu mostrar no meu celular, mas vai que eu mostro aqui, gente. Minhas coisas. Gente, o celular de vocês tem muito print? O meu tem, hein? Vou mostrar o site. Qual o site, produção? Da promoção? Do semana? Da semana, tá? Pronto, olha. Vou mostrar aqui no Instagram e vou mostrar o da semana. Vou mostrar para vocês, gente. Não apagaram todas as luzes, não, né? Porque vai também que aparece o lobo mau. Melhor, né, gente? Deixo algumas luzes acesas aqui, porque eu não tenho maturidade para receber o lobo mau na live agora. Eu ia morrer de rir, né? Aqui, ó. O post do sorteio de amanhã é a foto do professor Lino de Macedo. Tá dando para ver? Todo dourado aí, ó. Post todo brilhante. Amei, amei. Essa semana está a minha cara. Eu adoro dourado, gente. Fora a paleta tradicional, né? A minha cor preferida é dourado. Dourado. Para participar dos sorteios, tem que ter conta no Instagram, tá, gente? Os sorteios são apenas no Instagram, ok? Porque o Instagram tem ferramentas para sorteio que facilitam esse anúncio, né? Dos resultados. Vou mostrar aqui para vocês também no celular, já que a produção pediu. Peraí. Peraí. Vou mostrar o site lá da Semana Rede, que lá tem todos os links de sorteio. Amanhã vai ter esse, que tem a foto do Lino. Mas a gente também tem um outro sorteio ativo, que é o sorteio de 20 livros autografados por Ilan Brehman. E como que você vai fazer para encontrar esse post dos livros autografados, já que tem tanta coisa no Instagram? Às vezes você vai ficar procurando e não vai encontrar. Então, ó, anota aí o endereço para você entrar todos os dias para saber do sorteio. Você já acorda e já corre lá para ver os sorteios. Ó, o endereço é www, quem digita para mim? Obrigada, Kátia. Vou desafixar o teu aqui, que é o endereço onde o pessoal pega o cupom de desconto de 150 e vou fixar quem digitar para mim agora o www.semanarrede.com.br É no plural, produção? Estou passando vergonha aqui, né, gente? Mas eu já tinha acessado, é porque o meu celular preencheu automaticamente, ó. www.semanarrede.com.br barra sorteios. www.semanarrede.com.br barra sorteios. Coloca o ponto BR aí, Joyce, barra sorteios. www.semanarrede.com.br barra sorteios. Betânia! Betânia foi rápida, gente. Obrigada, Betânia. Betânia, O, T, suca, leite. O de suca, deve ser junto, né, Betânia? Fala para mim aí nos comentários, ó. www.semanarrede.com.br barra sorteios. Gente, nessa página, a gente quis facilitar para vocês, porque a gente sabe que é muita informação, ó. Nessa página você encontra só os sorteios. Porque aí você não vai ficar perdido procurando, né? Todo dia tem um sorteio diferente, tá? E esse aqui, ó, dos livros autografados ainda está acontecendo. Eu vou fazer no dia 8 de fevereiro, 20 livros autografados pelo Elon, tá bom? E esse aqui do Lino, ó, é o de amanhã. Olha a foto do Lino aqui, ó, todo elegante, de terno, professor Lino de Macedo, tá? E aqui é o que eu vou fazer agora, ó, o do professor Celso Antunes. Show, entendeu? Faz um print aí no comentário da Betânia Otsuka Leite. Pra você não esquecer o endereço e pra você consultar todos os sorteios que estão acontecendo na semana Rede Pedagógica. Agora eu vou mostrar a tela do computador. E a gente vai sortear o primeiro sortudo de hoje, que vai ganhar kit Rede Pedagógica. Bora lá, bora lá! Que todo mundo precisa descansar pra voltar amanhã às 19 horas. Olha, gente, indexamos aqui os milhares de comentários. Foram quase 5 mil comentários no post, né, de ontem, com a foto do professor Celso Antunes. E agora nós vamos sortear aqui, ó, duas pessoas. Deixa eu alternar aqui a tela pro computador voltar, que ele ficou paradinho aqui um tempo, tava travadinho. Vamos sortear uma pessoa por clique. Não podemos sortear a mesma pessoa duas vezes. E vamos remover os comentários duplicados. Isso porque você não pode marcar o mesmo amigo em vários comentários, tá bom? Senão os seus comentários são excluídos. Isso tá lá nas regras de sorteio. Pronto? Vamos lá, então. Primeiro ganhador ou ganhadora de hoje na quinta semana Rede Pedagógica. Anota aí, anota aí. Olha que linda! Arroba Talmisa. Arroba Talmisa. Tá a família toda, gente, na foto de perfil. Vou filmar bem de pertinho pra vocês verem. Olha que legal, a família toda. Família linda, ó. Arroba Talmisa. Arroba Talmisa. Anota pra mim, produção. T-A é diferente o nome dela, né? Não sei se é sobrenome. T-A-L-M-I-S-A. Arroba Talmisa. Ela ganhou kit da Rede Pedagógica com camisa, com CD, né? E livro do Celso Antunes. Viu? Parabéns, Talmisa. A nossa equipe vai entrar em contato com você, mas vai verificar também se você tá cumprindo todas as regras. Tomara que esteja, né, Talmisa? Pra você receber seu kit Rede Pedagógica por Correios. Tô vendo aqui na live. Tem muita gente aqui na live que já ganhou, né? Olha, a Ana30.Castro. Ana, beijo. Lembro de você. Já te sorteei aqui na rede. Tô certa? Tem aqui também, gente, o Augusto César Vasconcelos Souza. César, lembro de você. Lembro que você ganhou o livro autografado do Elon Bremen. E lembro também que a gente mandou pra você o livro das Princesas Saltam Pool. Tô certa, César? Comenta aí nos comentários. Pra eu ver aqui se a minha memória tá boa, hein? Acho que sim, acho que sim. A Sayonara já ganhou com a gente também. Beijo, Sayonara. Que bom que você tá aqui. Sayonara ganhou livro autografado, gente. Na última semana, a Rede Pedagógica também. Tá vendo só? Aqui na rede tem muito sorteio. Todo mundo pode ganhar. Tem tanta gente que já ganhou aqui na rede. E eu me lembro de vocês. Olha a Cádia aí. Cádia, você já ganhou aqui na rede, hein? Não foi? Cádia Araújo. A Nadica também já ganhou. Viu? Muita gente já ganhou aqui na Rede Pedagógica. Vamos sortear então o próximo, tá? A pessoa que for sorteada agora vai ganhar assinatura anual da Rede Pedagógica. Fala pra mim, hein? Desses dois prêmios. Qual que é o teu objeto de desejo agora? Você tá querendo ganhar o kit Rede Pedagógica com a camisa, com o livro do Celso e com o CD? Ou você tá sonhando em ganhar essa super assinatura anual, hein? Digita aí nos comentários que eu quero saber. Vamos sortear então o próximo ganhador de hoje. Valendo! Quem será? Quem será? Olha! Quem ganhou assinatura anual da Rede Pedagógica foi a Ellen Clare. Olha que nome lindo. Ellen com... Tá, produção? Não tem H, não. Ellen com E de L e K. Ellen... C-L-E-R. Ellen Clare. Nome chiquíssimo, é? É chiquíssimo, Ellen. Adorei. Ellen Clare. Ela ganhou assinatura anual da Rede Pedagógica. Nossa equipe vai entrar em contato com ela pra verificar, né? Se ela seguiu todas as regras. A gente vai verificar primeiro, na verdade, gente. Se ela tiver seguido todas as regras, a gente entra em contato pra fornecer esse prêmio. Que é digital, né, gente? A assinatura é digital. Agora, quando é o kit, a gente manda por Correios. Olha, vocês não são bobos nada, hein? Tá todo mundo sonhando em ganhar assinatura anual da Rede Pedagógica aqui, hein? Acho que é preferência. Vou fazer uma votação lá no Telegram pra vocês me contarem quem tá querendo... Quem tá torcendo pra ganhar kit e quem tá torcendo pra ganhar assinatura. Na verdade, gente, os dois prêmios são maravilhosos, viu? E eu fico muito feliz de sortear vocês aqui. Ai, eu fico com o coração um pouco partido, porque eu gostaria de sortear todos, todos. Eu tenho certeza que cada um de vocês e todos vocês merecem. Meu coração de professora fica assim, sabe? Um pouco triste, um pouco chateado, é... Mas, como são mais de 80 mil, já são quase 90 mil pessoas fazendo essa formação, infelizmente a gente não tem como mandar um presentão pra todos vocês. Mas vocês merecem. É por isso que a gente faz aqui. A gente trabalha aqui todos os dias, pra que você possa ganhar a melhor formação continuada que você já fez. Muito obrigada pela sua presença. A gente se encontra às 19 horas de amanhã. Eu espero você aqui na rede, porque juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Muito obrigada. Beijo.